Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas. Você já ouviu falar no Bard's Tale? Não ouviu, cara? Então você não deve conhecer muitos jogos de RPG naquele estilo single player, que você vai conversando com as pessoas, pegando itens, desenvolvendo quests e tudo mais. Bom, ele tá na sua quarta versão e entrou no Kickstarter. Por quê? Porque ele tinha vários fãs antigos, desde a época que era totalmente 2D e meio precário, e com esse financiamento ele conseguiu atingir a sua meta, que era uma meta ousada, de 1 milhão e 200 mil dólares. Até agora o financiamento tá com 1 milhão e meio de dólares, qualidade, né? Então, do que se trata esse jogo? É bem naquele estilo mesmo de single player, baseado em RPG, que você tem lá todas as suas dungeons, as suas lutas baseadas em turnos. Então, você bota pra atacar, espera seu oponente atacar, daí você escolhe outro golpe, bota pra atacar, mais ou menos naquela pegada de Final Fantasy, só que com o mapa mais aberto, com o campo de batalha mais aberto. E, nesse jogo, tem muitos puzzles também. Então, é aquele esquema de mapa aberto, misturado com ataque, misturado com evolução de personagem e puzzles, que em alguns momentos vai ficar meio travado, vai ter que descobrir como é que você passa daquele portal, como é que você passa daquelas magias que encontra na sua frente. Esse jogo tá sendo feito pela Unreal Engine 4, vai estar disponível apenas pra PC, e não vai ter multiplayer, porque esse jogo não tem muito cara de multiplayer, né? Uma coisa interessante que eles falaram, por ser bardo o nome do jogo, a música vai influenciar no jogo. Eu não sei de que forma vai influenciar, mas, segundo eles, a música vai ter uma importância grande no jogo, e a música tem influências escocesas e também as construções têm influências escocesas. Então, tudo que você olhar vai ter meio que cara de castelos e casas e coisas da Escócia que tem muita cara de medieval. As linguagens vão estar disponíveis em inglês, francês, alemão, russo, espanhol e polaco. Olha só, brasileiro não. Bom, não adianta nem esperar que eles não estão muito preocupados com o público brasileiro. Então é isso. Bard's Tale 4, logo, logo, vai estar disponível. Eles estão começando a construir o jogo. Você pode ver nas imagens aí que tem cenários prontos e tal, mas não tem muita coisa pronta, cara. Os personagens mesmo não estão modelados. E se você quiser dar uma olhada, ó, olha aí. Esse é o Bard's Tale 3. Só pra você sacar mais ou menos como que funciona o jogo, você vai falar assim, ah, esse estilo de jogo eu conheço. É meio que nem Neverwinter Nights ou mais ou menos que nem Baldur's Gate. É isso mesmo, cara. Aquele seu personagem fica andando, tem a parte da conversa que vai influenciar quem vai ser seu aliado ou não, quem que você vai conseguir passar de um pedaço de puzzle ou não. Vai evoluindo suas armas, vai evoluindo suas habilidades, vai soltando magia. E tem aquele gráfico meio de cima, quando você conversa, algum gráfico chega mais perto. Beleza? Então essas foram as informações do Bard's Tale 4, que conseguiu o financiamento no Kickstarter. Mega Mamute, dê o play nas suas férias e confira nosso show de ofertas.